Olá, no carro vou entrar, sigo em frente, estou muito contente O carro faz bip, bip, que é o sinal da escola Convidando os veículos pra irem agora Eles então começam a chegar e seu porquê A aula logo vai começar Essa é a escola de carros Mais uma aula na escola de carros Olá, veículos! Está todo mundo aqui? Ou está faltando alguém? Ah, vamos contar! Um Dois Três Quatro Oh, deveria ter cinco carros Esse é o caminhão basculante Ele se atrasou para a aula porque seu pneu dianteiro está vazio Ai, ai, ai Você não pode dirigir assim Você precisa encher o pneu Prontinho Veículos Essas são as tarefas de hoje Despejar a areia do tanque pressionando o botão Mover a areia para a caixa de areia Pegar os carrinhos de brinquedo que descem ou escorrega Quem quer fazer essas tarefas? Mas que ótimo! Já pode ir! O caminhão basculante Vai até o canteiro de obras para realizar as tarefas Prepare-se Para a tarefa número um Isso é um tanque de areia O caminhão deverá encher a caçamba com a areia Aperte o botão E a areia cai O caminhão abaixa com o peso da areia Está na hora de fechar o tanque A caçamba está cheia O caminhão basculante ganha a primeira estrela Prepare-se para a tarefa número dois Isso é uma caixa de areia O caminhão basculante deve descarregar a areia nela Deu certo! O caminhão basculante ganhou uma segunda estrela O caminhão basculante ganhou uma segunda estrela Prepare-se para a tarefa número três Isso é um escorrega com carrinhos de brinquedo O caminhão basculante deve pegar os carrinhos com a caçamba Vermelho Vermelho Amarelo Suba à ladeira, caminhão basculante Verde A terceira estrela Excelente caminhão basculante Parabéns veículos Vocês completaram todas as tarefas Todos os veículos se formaram na escola de automóveis A partir de hoje, eles já podem trabalhar em um canteiro de obra de verdade Vamos parabenizá-los e distribuir os chapéus para todos eles Eba! Meio Se inscreva no canal.